Música Olá meus caros híbridos, sejam bem vindos a mais um vídeo. E eu logo de cara me dei uma vontade enorme de falar do Dimitrodon que vai estar presente em Jurassic Road Dominion. E uma das coisas, uma das primeiras coisas que eu pensei logo de cara quando eu vi a aparência do Dimitrodon é ele realmente não se parece nada com o da vida real, pois apesar desse aspecto lembrar o da vida real, ele tem algumas diferenças. Vocês podem até dizer, o que, como assim, você está vendo coisas e ele está certíssimo, não está. Ah, a cabeça do Dimitrodon era para ter uma boca, uma mandíbula, como eu posso dizer, dividida, similar ao de Lofossauro da vida real. E a cabeça dele lembra um pouco de um T-Rex, na meu ver, lembra bastante de um T-Rex. Bom, o Dimitrodon em Jurassic Road Dominion, tudo me leva a crer e eu já pensei em três coisas que eu adorei pensar e estou pensando até agora. Se o Dimitrodon aparecer realmente, coisas que eu acredito muito, acho que ele será um ótimo candidato para aparecer, poderá fazer cenas onde a gente teria uma experiência um pouco diferente. Um dos animais que eu mais gostaria de ver, além do Dimitrodon, que foi cogitado e que finalmente se confirmou, era a Megalânia. Sim, a Megalânia é um... tipo um dragão de Komodo gigante, mas tem mais umas características bem mais... como posso dizer... É... mas características bem mais profundas do que apenas isso, mas eu só estou remetendo como se fosse um dragão de Komodo porque realmente se parece. Eu queria que a Megalânia aparecesse, acho que daria uma ótima cenas de terror, de suspense com a Megalânia, numa caverna, quem sabe, não sei. Mas, o... não estou reclamando do Dimitrodon. O Dimitrodon, além de se parecer pra mim um, entre aspas, é... uma Megalânia com espinhos nas costas, coisa que na verdade não é um espinho, é uma vela, sim, uma vela dorsal, bom, depende. Entende? Enfim, o Dimitrodon, uma das coisas que eu pensei quando ouvi foi, como seria um híbrido... Pois é, já comecei assim, né? Você já me conhece. Como seria um híbrido de um Dimitrodon com um espinossauro? Eu fiquei pensando, estou pensando nisso até agora. E eu fiquei me perguntando, dois animais que tem espinhos nas costas, bem similares, por sinal. Estou falando dos espinhos, tá? O tamanho, eu sei que tem diferença de tamanho, tá, galera? A não ser que no filme eles botam o Dimitrodon bem grandão, que eu acho que seria um ponto positivo. Eu espero que o Dimitrodon seja maior do que um cachorro, pelo menos. Ou do que um urso. Eu acho que ele não vai ser tão grande assim. Chuto que ele será do tamanho de um, como posso dizer, de um urso pardo em quatro patas, por aí. Enfim, o Dimitrodon, eu fiquei pensando nisso por muito tempo. E, tipo assim, eu sei que eles não iriam, o híbrido não seria totalmente, teria dois espinhos nas costas. Mas eu fiquei pensando nisso. Cara, seria muito interessante. Vamos lá, outra coisa que vale dizer. Eu acho que pouca gente sabe disso. Mas o Dimitrodon era um predador eficaz. Mas, ele não é um dinossauro, sim. Ele tá mais pra um lagarto. Eu não sei explicar muito bem. Mas ele não é um dinossauro. Bom, outra coisa que vale dizer é que o Dimitrodon, na época que ele existia, Ele evoluiu para uma criatura chamada Gorgonopsid. Sim, exatamente. Se você não sabia dessa informação, pois é. O Dimitrodon, ele caçava pequenos animais também. E até, às vezes, outros Dimitrodons. Se eu não me engano, tá? E depois, com o passar do tempo, ele evoluiu para o Gorgonopsid. Que era um animal que tinha presas de sabre. E que era muito similar ao tigres-dentes de sabre. Ou seja, logo quando eu vi o Dimitrodon, eu lembrei que a, em trás, a desrevolução do Dimitrodon, Era o Gorgonopsid. Exatamente. Até onde você saiba, até onde eu sei, isso era verdade. Ok? Gorgonopsid e o Dimitrodon. O Dimitrodon virou o Gorgonopsid. Mas, isso vai acontecer na franquia? Não sei. Já que só vai aparecer o Dimitrodon. Talvez no futuro, quem sabe. Acho que seria interessante o Gorgonopsid. Já que, como eu disse, seria a evolução do Dimitrodon. E outra coisa que eu acho interessante, a coloração dele é escura. Acredito que isso é para aparecer em determinadas cenas escuras, assustadoras e tenebrosas. Eu, particularmente, acho que vai ser o doutor Alan Grant que vai se encontrar. Se eu não me engano, vai ser isso, sim. Onde ele vai ter que enfrentar dois Dimitrodons. Exatamente, dois. E vamos lá.